Já os populares em Portugal, venham ver como é que é. É a festa mais tradicional para comer e bater o pé. Em junho todos bailam, assim é a tradição. As ruas estão enfeitadas lá de cima até ao chão. É noite de São Pedro, estão lá foguetes no ar. Pego no pão, no vinho e vou para a rua dançar. São os populares muito lá que festejaram. Não sei dias e pão, muita música para bailar. São Pedro, santo popular, partiu para o mar e foi pescar. Não sou a raiz, pulou, enquanto a sardinha pescou. No dia de São Pedro, vamos todos à sardinha. Neste ano, vamos escolher a que for mais pequenininha. A noite de São Pedro, é uma noite de folia. Vejo o fogo do artifício, chame com muita alegria. São Pedro, meu padroeiro, traz as chaves na mão. Vês e encontro o meu amor, para abrir meu coração. Solta-me na tua rede, São Pedro, que és pescador. O meu coração está preso e é super puro, amor. Eu gosto de São António e também de São João, mas gosto mais de São Pedro, que é o nosso guardião. De pescadores e viúvas, és superior do protetor. Olha que as divorciadas também querem um amor. Pintei uma estrela para ti, com os meus lápis de cor. No manjerico a escondi, entre palavras de amor. A noite de São Pedro, está um foguice no ar. Coloco o manjerico à janela e vou para a rua dançada. Dei um cravo a Santo António. Levei outro a São João. A São Pedro não tem cravos. Ofereci-lhe o coração. Não fiques triste, São Pedro. Pelo que os festejos cheirem no fim. Os últimos são os primeiros. Toda a vida foi assim.